Música O nosso repórter Del Filho foi às ruas de Guanambi, foi lá no SAC Municipal conhecer um pouquinho sobre este trabalho, sobre essa nova função que você aí, cidadão guanambiense, pode recorrer, que é o SAC Municipal. Bom, vamos lá, está pronto aí, está preparado? Nosso repórter Del Filho teve uma entrevista exclusiva com o secretário Fabrício Lopes. É com você Del Filho, vai lá. Olá, bom dia, eu sou Del Filho, repórter da TV Serra dos Brindes e hoje estou aqui no SAC para entrevistar o secretário Fabrício Lopes. Fabrício, SAC Municipal de Guanambi é uma central inaugurada no último dia 14 de agosto de 2021 pela Prefeitura Municipal e dentro da sua proposta, visa visualizar diversos serviços oferecidos à população. O que é o SAC e quais os serviços oferecidos pelo SAC Municipal? Bom dia, primeiramente agradecer pelo convite, parabenizar pela iniciativa, que é interessante que a mídia faça esse papel de divulgar as ações e principalmente projetos da cidade em benefício da coletividade. A questão do SAC Municipal aqui de Guanambi, ela visa integrar uma série de serviços. Foi trabalhado no plano de governo do prefeito Nilo Inal, se tornou uma política pública, como eu falo, se tornou uma política pública porque não é uma política de governo, é colocada agora em benefício do cidadão. Fabrício aqui dentro, o Nilo aqui dentro, entrando e saindo, com certeza essa política vai ter continuidade. Então é algo que veio para ficar para a cidade. É um programa voltado para desburocratizar os serviços para a comunidade de Guanambi, com a série de secretarias inseridas aqui, como a Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria da Agricultura, Infraestrutura, Trânsito, Assistência Social, Secretaria da Fazenda, Secretaria da Saúde, Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, Casa do Empreendedor, Crede Bahia, Balcão de Emprego, e agora estamos já para fins de reformulação aqui, já enviamos o convênio à Brasília, um credenciado bancário de uma agência bancária aqui da cidade. Então isso tudo é realmente para integrar e que o cidadão ou empresário venha ao saque municipal, deixando claro que o saque municipal são serviços da esfera municipal pública, para não confundir com o saque do Estado. Então as pessoas podem vir tranquilamente, o seu horário de funcionamento é das 8 às 17 horas, ininterrupta, não fechamos o horário de almoço, porque justamente é para trazer algo do qual as pessoas precisam, o seu horário para poder fazer algo, que também ninguém vem à prefeitura, que não seja para resolver algum problema. Então a maioria das pessoas às vezes tem o horário de almoço, então nós estamos abertos ao horário de almoço para atender a população. Futuramente vocês pretendem ampliar os serviços abrangendo mais secretarias? Hoje nós atendemos praticamente mais de 90% dos serviços, todas as secretárias envolvidas. Não temos diretamente a Secretaria de Educação, porque não é o objetivo fim desse projeto, que ela engloba mais a questão do estudante. E a Secretaria de Administração, que também não temos aqui, porque ela enquadra mais um contexto interno e de licitação. Mas, para você ter uma ideia, esse local foi escolhido de forma estratégica. Se analisarmos quatro, cinco quarteirões aqui dessa região, temos todo o centro administrativo, municipal, estadual e federal, nesses quadrantes. da Justiça, da Receita Federal, bancos, temos aqui Justiça do Estado, Justiça Federal, MPF, MPF, Justiça do Trabalho, INSS, ou seja, temos a maioria dos órgãos públicos, estadual, federal e municipal, aqui nesse quadrante. Então isso foi uma forma estratégica para realmente facilitar, que eu falo que Bunambi hoje começou um centro administrativo na época de Nilo, aqui, que construiu esse centro administrativo municipal. E hoje eu falo que hoje temos um centro administrativo de toda a cidade, com todos esses órgãos aqui no mesmo quadrante. Verdade. Sabemos que o SACO Municipal é uma ação pioneira na região. O que isso representa em termos de comunidade para a população de Bunambi? É uma ação que eu falo sem sombra de dúvidas, fizemos inúmeras pesquisas, não tem similar a nível de Bahia, é um conglomerado de serviços públicos na esfera municipal, fiz uma série de pesquisas e não encontramos similaridade, com exceção do SACO do Estado, que é uma outra plataforma de tamanho. Mas hoje para a população de Bunambi é economizar tempo e, principalmente, procurar resolver as suas coisas municipais em um único local. Porque tínhamos um grande problema, você chegar, por exemplo, solicitar um alvará de funcionamento sanitário, na vigilância sanitária, que temos aqui o guichê de atendimento, e você pegava o seu documento de arrecadação municipal, e ia até uma agência bancária, um credenciado bancário, para poder pagar, depois vinha para dar baixa, ou seja, tinha uma série de problemas com relação a essa parte burocrática. Hoje, a gente já consegue vir aqui e retirar, ainda não está sendo feito o pagamento do dano local, porque ainda está nessa questão da instalação do credenciado bancário. Mas todos os trâmites burocráticos e documentais já foram vencidos, e nós esperamos que até o mês que vem, esse correspondente bancário esteja aqui, e aí vai facilitar ainda mais. Por sinal, o IPTU está sendo retirado aqui, também de forma digitalmente no site da Prefeitura, com 10% de desconto. Ou seja, o nosso papel hoje é isso aí, é pensar como nós vamos ajudar a população a desburocratizar, como eu falei anteriormente. Não é o Fabrício, não é o Nilo, não é o Nau. É uma política de cidade, não de governo, para que isso realmente perdure, e a população possa ser beneficiada, que é o objetivo fim do projeto. Vou fazer uma pergunta da seguinte forma. Então, um cidadão está no centro da cidade, ele perdeu seus documentos, aí ele fez os anúncios nas locais, nas áreas locais e tal, fez a sua divulgação. E esse documento não foi encontrado, como é que ele faz para, ao chegar a algum saque, ou como ele tem que fazer um agendamento, ou como que é? Bom, com relação a documentos pessoais, identidade, carteira e motorista, essas questões, está relacionado ao saque do Estado. Se ele perdeu algum documento relacionado ao alvará de funcionamento municipal, ao seu cartão do microempreendedor individual, essas questões, pode vir aqui no saque municipal, não precisa de agendamento, temos isso estipulado no nosso projeto, só que no momento não é necessário. Temos um pessoal aqui que controla realmente todo o contexto de entrada, questão de pandemia, tudo é obrigatório, é que a gente entre e tenha esse controle, mas qualquer problema, ontem um amigo meu me ligou e falou, rapaz, eu recorri uma multa, eu estou indo lá, que é na saída ali para a Candíbia, eu falei, não, pode vir aqui no saque municipal, que você já pode olhar como é que ficou, se foi deferido ou indeferido o seu processo. Então ele já veio olhar isso aí, o que facilitou, porque imagine, ele se deslocar daqui, praticamente dessa região, até o outro lado da cidade, e ir de volta, para ele seria um custo financeiro e custo de tempo. fora a irritação, que eu falo que as pessoas, quando procuram poder público, elas procuram para tentar resolver um problema que tem, e é o que eu trabalho sempre com a equipe, vocês percebam que a nossa equipe é nova, é técnica, e eu deixo muito claro, atenda o cidadão, a cidadã, como se estivessem atendendo seus pais, porque são eles, que a gente tem que ter o respeito, e realmente atender de forma técnica. Eu sei que às vezes chega um, mais exaltado e tudo, mas eu falo, somos uma equipe, e a equipe tem que ter uma grande união, atendam com responsabilidade, que com certeza, a pessoa está irritada, mas vai sair entendendo a situação, e até com o seu problema resolvido. Verdade. Fabi, isso que eu fiquei sabendo por alto, que vai haver uma feira, na cidade, me explica sobre isso aí. Estamos terminando ali, fazendo a parte da planilha orçamentária, qual é a nossa intenção? Não temos mais feira agropecuária na cidade. O nosso interesse é fazer um evento, será uma feira de negócios, voltado ao contexto, indústria e comércio, agricultura familiar, economia solidária, cultura e lazer. Então, a gente integrando esses quatro eixos, para a gente poder disponibilizar estandes, mesmo que um tamanho reduzido, mas a ideia desse plano de projeto, de feira de negócio, para ser realizada ainda esse ano, por isso que estamos fechando a planilha orçamentária, para fazer licitação da estrutura do evento, é fazer com que a gente, nesse período de, vamos dizer assim, reduzindo mais essa questão da pandemia, e a gente possa entrar com fomento à parte comercial da cidade. É um projeto bem bacana, está nas mãos da Thaís e da Roberta, daqui da Casa do Empreendedor, e, concomitantemente a ela, estamos também pensando em fazer, ao mesmo tempo, como eu disse, a feira gastronômica, que seria um modelo do circuito de boteco, que acontece a nível de Brasil, com apoio de parceiros importantes, como, por exemplo, o IFE, aqui de Guanabir. Verdade. E aí, eu falo que é fomentar, porque às vezes as pessoas aqui na cidade, não conhecem, aqueles botecos, aqueles restaurantes, lá da ponta, lá daqueles bairros mais longínquos, e a nossa intenção é essa, é fazer com que esse pessoal apareça, mostre, seus dotes, seus valores, e isso a gente vai fazer uma mídia, a gente está pensando em colocar um aplicativo, de votação, tudo isso, em paralelo com essa feira de negócios, para a gente dar uma movimentada, no final do ano, como eu falei, é um projeto, a gente vai encaminhar para o setor de licitações, para ver a questão do orçamento, tudo certinho, mas eu acredito que, que saia do papel. Então, no caso, uma feira de agronegócio, não seria nem agro, porque a gente vai trabalhar mais, a questão da agricultura familiar, que é uma questão menor, não é porque a agricultura familiar, quando eu falava do negócio, eu mexo com algo maior, e o nosso interesse, é pegar aquele pequenininho, eu falo para o pessoal, poxa, vocês, hoje temos uma produção, da agricultura familiar em Gunambi, grande, mas muito setorizada na cidade, e a intenção é essa, já chamar, a Secretaria de Agricultura, para essa feira, a de cultura, esporte e lazer, para trabalhar o artesanato, que é um outro ponto, muito bacana da cidade, e que eu falo sem sombra de dúvida, às vezes nós, não valorizamos o artesanato de Gunambi, e é um artesanato rico, aqui por sinal, é do artesanato local, eu gosto, eu recebo, eu compro, eu coloco aqui, justamente para mostrar os valores, que nossa terra tem, o mercado do artesanato, ali perto do mercado municipal, então, a intenção do projeto é essa, mostrar esses valores do artesanato, os valores da agricultura familiar, do nosso comércio, e o pessoal da economia solidária. Entendi. Agora, informe para o cidadão, onde está localizado o saque, e como ele chegar até o saque. Ah, o saque aqui é tranquilo, vocês chegarem, estamos localizados aqui na Avenida Santos Dumont, aqui próximo, a nossa famosa Praça do Feijão, em frente à Receita Federal, ao Banco da Caixa Econômica, então, é um local de fácil acesso, estacionamento muito tranquilo, e, como eu falei, o horário das 8h às 17h, de segunda a sexta, não fechamos para almoço, e, temos a maioria dos serviços públicos aqui, e o que eu também deixei muito claro para a equipe, se tiver algum serviço municipal, do qual nós não, possamos oferecer aqui, procure saber onde é resolvido, procure ligar para a pessoa responsável, e procure encaminhar o cidadão diretamente, não aquela questão de falar, é na secretaria tal, mas sim, quem é que eu procuro na secretaria tal, porque, todo mundo aqui, precisa do serviço público, e é irritante, quando a gente precisa, e a pessoa direciona para um local, macro, sem realmente determinar, quem é a pessoa, quem determina aquela resolução, então, estamos à disposição, como eu falei, é uma política, realmente, voltada para o cidadão, e, eu espero que essa política, ela possa realmente, se fortalecer, cada vez mais, como está se fortalecendo, que se vocês perceberem, a estrutura nossa é toda nova, os computadores, os sistemas, ou seja, é algo que o prefeito determinou, e o vice determinaram, é necessário que se atenda, com responsabilidade, o que é que vocês precisam, montamos as planilhas, ele falou, está tudo liberado, mas eu quero que atenda o cidadão, como atende a sua família. É, para finalizar, é, deixe aquela mensagem aí, para o cidadão, eu sou, eu falo, tem dois guanambienses, tem aquele que nasce, o nascido, e o adotado de coração, e nossa cidade, é muito acolhedora nisso, verdade, eu chego a arrepiar, porque eu falo, que é uma paixão, a cidade de Guanambi, aqueles que chegam, aqueles que nascem, e podem perceber, que uma cidade pujante, empreendedora, guerreira, que se renova, e se recicla, do ciclo do algodão, se renovou, para o ciclo do comércio, hoje temos o ciclo dos serviços, da saúde, e com a pandemia, veio o ciclo da evolução tecnológica, aqui na cidade, da mesma forma, que se fecharam empresas, se abriram empresas, da mesma forma, que se fecharam portas, se abriram outras portas, e esse cidadão, essa cidadã, essa cidadã de Guanambi, realmente, são fortes, no que procuram fazer, no que procuram se desenvolver, é só olhar a pujança, do nosso comércio, aí, das nossas instituições, de ensino superior, da quantidade de agências bancárias, que nós temos na cidade, que isso determina muito, a rotatividade financeira, e de aplicação de recursos, então, só deixar uma mensagem, de que realmente, vamos nos unir, em torno, de um projeto, não um projeto do prefeito, Nilo, do vice, mas um projeto de cidade, eu falo que, cada um, cada um, cada um tem sua colaboração, a fazer por ela, eu estou dando, a minha colaboração, hoje, mas daqui a um tempo, eu também, vou puxar, e vou cuidar, da minha vida, da minha parte pessoal, na família, e cada um, dá a sua contribuição, eu falo, não criticar, quem passou, ou quem vem, é realmente, valorizar, o que cada um fez, e unir, porque a questão, da união, é o que faz a diferença, e hoje, estamos vivendo, um momento político, no Brasil, bem complexo, de uma dualidade política, e eu espero, que a cidade, não possa ter, essa dualidade política, unam-se em torno, de um nome, de uma pessoa, de um grupo, de um projeto coletivo, pela cidade, e isso fará, que a gente possa crescer, que a gente possa se desenvolver, não deu certo, tira lá na frente, coloca outro, coloca outra, e por aí vamos, só não podemos perder, a nossa fé, a nossa esperança, e principalmente, respeito, respeitar as opiniões, respeitar os direcionamentos, e respeitar a ideia, de cada um, esse é o principal fator, que eu acho, que a gente tem que direcionar, muito daqui da frente, que Deus abençoe, a toda essa nossa cidade, estamos à disposição, aqui no SAC, na Secretaria, e com certeza, eu acho que essa união, faz a força da cidade, certeza, Fabrício, queremos te agradecer, por essa entrevista, a TV Serra dos Brindes, e a toda a nossa equipe, parabenizar a vocês, TV Serra dos Brindes, eu estava acompanhando, no Instagram, as coisas, vocês realmente, vem com um pacote, bem interessante, porque, a mídia, ela modificou, ninguém só quer aquela mídia, que você tira uma foto, e fica a foto, você quer uma mídia, que ela seja televisiva, mas, eu não consigo trazer, a televisão até aqui, consigo sim, hoje vocês são realidade, então, eu falo que as pessoas aqui, tem que valorizar mais isso aí, invistam, façam suas propagandas, coisas pessoal, porque é interessante isso, porque estão levando informações, aos quatro cantos da cidade, da região, é difícil, fazer mídia hoje, é difícil fazer TV hoje, na estrutura que nós temos, são equipamentos caros, são equipamentos tecnológicos, que precisam sempre estar em constante, evolução, modificação, atualização, e, às vezes, quando as pessoas falam, ah, vamos fazer uma mídia, ah, mas eu faço em redes sociais, mídia, eu falo sempre meus alunos, de administração, mídia, não é só a propaganda, é todo o fato intrínseco, dentro de uma comunicação realizada, então, valorizem o que nós temos na cidade, que com certeza, quem ganha é a nossa região. Bom, finalizar, aquele gesto que todos fazem, muito obrigado, e eu que agradeço, e espero que, né, antigamente, era um abraço e tudo, hoje é um murrinho, olha como é o mudante do contexto, mas, que Deus abençoe, e que possamos, em breve, tá, porque nós somos, é, um público mais, que eu falo, quente, o pessoal aqui da nossa cidade, do nosso Brasil, é um pessoal que gosta mais daquele afeto, né, não somos frios, né, mas eu acredito que, Fendeu já está melhorando muito, e, quem sabe, ano que vem, já estejamos todo mundo aí, comemorando, no forró do Gurutuba aqui, o retorno à vida, de uma forma geral, mais, normal. Ok, muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto